Seguinte, estamos aqui no Tescão e vamos usar o self-service de caixa. Muito simples, muito fácil. Você vem, dá um start, passa no leitor e vai pondo aqui, ó. É tipo uma balança esse pedaço aqui da leitora. Simples, fácil. Ali, ó. Mó galera pegando fila pra passar com as tiazinhas no caixa. Você pode vir aqui direto, ó. Tudo bem que no Brasil, né, é de se desconfiar se isso funcionaria ou não, mas... Aqui na Inglaterra funciona perfeitamente. E aí é simples, vai computando ali os produtos que tem desconto se você comprar mais de um. Ele também bate ali depois na soma total no final. Se você comprar alguma bebida alcoólica, ele apita aqui. E aí tem sempre alguém pra essa galera que fica aqui nessa parte aqui. Eles vêm e liberam aqui pra vocês, pede sua identidade. E é isso. Você vai passando. Vai colocando aqui. Depois tem que empacotar tudo só. O único trampo é esse. Mas normalmente você se observa isso aqui é quando você faz comprinhas pequenas e tudo mais. E aí é isso. Vai passando tudo. E o wasabi. Wasabinha. Hoje vai rolar uma... Jantar japa. Vai lá, mano. A menina tem que ficar discutindo as relações que tem que rolar com ela. Aí tem uma passagem de fogo. Aí é isso aí. Terminou tudo. Vai lá. Por favor, escane seu card clube. Querido, é que tu passa? Passa só no card. Passa no card.